Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? Qual é o motivo de proporcionalidade? Posso? Você vai? Você vai? Ação. Ação. A balança. Então, a força normal em relação ao plano da balança. Então, o impacto da cena é que existe a força peso atuando no campo gravitacional. Não tem. O que é isso? O que é isso? Faz uma força contrária. A gente está paradinha ali na balança. Então, quando há um momento em que as forças se igualam, existe a equipe de forças. Então, você consegue, você vai ver a sua massa. Na verdade, o que ela está fazendo é um carro de conversão de força, que é massa da aceleração. Então, nós dividimos a força pela constante que é a constante gravitacional. Então, nós temos a massa. Então, nós temos que é necessário que você tem as medidas experimentais com maior precisão da gestão possível. para quem nós possamos ter uma conclusão com maior precisão e exatidão possível, pois, para quem nós possamos ter uma conclusão com maior precisão e exatidão possível. Então, a diferença da situação que você partilha do farmacológico, ou seja, a quantidade, a substância que está naquilo comprimido, você pode determinar a vida ou a morte do paciente, então, dentro da pandemia que nós estamos convivendo desde 2020, desde março 2020, nós queremos, efetivamente, o desespero das pessoas no enteco de procurar um medicamento póssego, que é uma maneira que eu venho. Paralhe de toda a discussão partidária nessa início, há um problema sério da intoxicação, que as pessoas se auto-impuseram no consumo de biototipina e tantos outros medicamentos que têm na praça. Pontece que teve um momento de ciflose hepática e o fio praticamente porque é a consequência da concentração e o poroquinho da palmoça que passa a depender da concentração Muita gente ou morreu Hoje está em grossas filas de transplante de fígado Existem pessoas que estão em dono hepático de fígado E a fila de transplante que não é uma fila agradável de se ver e participar Então quando a gente fala que a concentração que se partiu Não é simplesmente a morte, a sensação da sua existência Mas também a morte, em outros sentidos também Então não é simplesmente uma coisa ontológica Também nós vimos que, desde a intimidade, se procura sistematizar as cidades de dinheiro E foi justamente na Revolução Francesa, em 1799 Que foi lançada os princípios da sistematização Nós tivemos que era o método, que era a massa Até mesmo o dinheiro que era corrente dentro da Revolução Francesa Antes da Revolução Francesa e depois O Revolução Francesa foi normalizada E justamente o senso comum do historiador da ciência É que a rainha das medições, principalmente entre o século XVII e XIX Foi a pesdade Então nós temos a balança Uma balança mais antiga Como vocês podem ver aqui Na sua direita Essa balança aqui Uma balança dos anos 60 A gente usava Tanto os magnésicos Para fazer uma medida precisa De massa Sempre é uma massa comparativa Se você colocava uma massa que era conhecida Por exemplo, um quilograma de um mar Você tinha certeza que aquela massa tinha um grano Você colocava as quantidades de outra matéria Até que haveria o balanço Na quantidade de massa Isso que é balança A gente está balanceando A quantidade de massa de um lado Ou de outro Então, antigamente Se você tinha uma quantidade enorme De pezinhos Esses pezinhos representavam Alguma atração Da massa circular Hoje em dia Não se utiliza mais esse tipo de balança Porque você tem uma precisão muito maior De balanças eletrônicas Porque ela é economicamente Possui um vestido de processador Que já está exatamente Quando você faz a calibração Não existe também Essas balanças Ela é tão que existe um peso padrão Em que você coloca exatamente Na posição da área No manual Você coloca lá no meio do brato A balança Você pega no carro do brato E automaticamente Solta os barulhos Só falar os barulhos engraçados Mas é E a calidação Então quando você faz aquilo Você Ela é economicamente Coloca a memória De massa Então qualquer massa A partir da minha Vai estar Aquele Ou aquela massa Que você Definiu como Correta Então Querendo ou não Você já tem Por alguns motivos Você já tem O princípio É o mesmo Não se utiliza Mais um pezinho Uma balança Que a massa Que é a justiça Que a balança Até agora Existe Na nossa Pessoal Você coloca Um peso fixo Medido Variava até ficar No equilíbrio Dessas quantidades Você tem lá Esse peso Que era fixo Agora a gente Está com uma Música Então o princípio É o mesmo Que mudou Pois A forma De se Fazer Essa medicina Nós vimos Também Quando nós Estava falando Sobre A gente Principalmente A gente Poderiam ser Simples Ou poderiam ser Compostas Então Já naquele livro Que eu mostrei Para vocês Na vida De 1904 Ele faz Uma tentativa De sistematização Desses elementos Ele acabou Associando Instâncias Compostas Como por exemplo A soda E o potássio Como sendo Um elemento Em si Que na realidade Não é Mas a importante Verificar Que sempre Houve uma tentativa De uma padronização Dessas quantidades Tava Não foi No mundo Mas também Outros Contemporâneos Também Fizeram Esse tipo De vendida Não somente Com massa E hoje Em dia Nós temos A cabela Hoje Completamente Diferente De O tal Não somente A massa Mas também Aquele Que era Mais Que são As subpartículas Atômicas Então Nós já Temos Atômicos E elétrons Mas o núcleo Atômicos Em si Da atualidade Da massa De um atômico Então O núcleo Atômico A identificação Eu tenho Quantidade De prótons De catélicos Proprietades Simples Diferentes Nós temos Aí Centeno De 18 Alimentos Novas Descobertas Descobertas Na verdade Mais recente Mas é o último Tanto que Em simulações Formas A 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 Então, nós já vimos também que a massa do elétron vai ser 36 vezes... ...e o elétron... ...e o elétron... ...e o elétron... E aí E aí E aí E aí e aí o que alguns que eu vou colocar a massa o silício e esse calor mas acabou e esse o sistema internacional acabou em nada foi ali um tempo e vai desnecessário em que é alterado quase nada nas maçãs mas enfim então como essas quantidades são muito pequenas isso em minor tempos em 1940 em 1960 isso se chamou de massa que é a massa de um dosiados de um átomo de carbono neutro eu peguei a massa de um dosiados de um dosiados como sempre a chamada de massa então todas as massas que existem são proporcionais a essa quantidade quanto pega essa quantidade de um dosiados do átomo de carbono mais está em 1966 então essa quantidade todinha aqui equivale a um um aliás significa unidade de massa massatoma em outros livros vocês podem ver chamado 1 que era a forma antiga de se referir a unidade de massa de massa mas evidentemente eles colocam o ciclo de 21 que mantém o número tem 1 das 56 das 10 das 10 das 10 de 27 quilogramas qual é a unidade SI do sistema internacional em relação a unidade de massa atômica de alta então quando nós falamos de alta quer dizer unidade de massa atômica que por sua vez representa 1,66 vezes 10 dá menos 27 quilogramas ou seja cada átomo possui uma quantidade de massa definida e unidade de massa atômica porém como nós vimos os elementos cinco são um conjunto que nós chamamos de átomo ou seja o que significa dizer isso mesmo de prótons que difere na composição a nuclear desses elementos é justamente de nêutrons que são de massa portanto as substâncias sóbicas elas não devem simplesmente a massa do átomo mas altera também as propriedades nucleares dos átomos então você vai ter um número de massa diferente causado com uma quantidade maior ou menor de nêutrons e essa quantidade maior ou menor de nêutrons acaba causando um desbalanceamento um desequilíbrio do núcleo do átomo quando ocorre a desestabilização nuclear ou seja quando eu morro prótons ou quando adiciono prótons ou quando eu morro no outro dos átomos membros eu estou desbalanceando a estrutura nuclear que altamente está e quando isso acontece você tem ou uma liberação de energia gigantesca ou uma situação de energia muito grande portanto quando nós tratamos tratamos de elementos simples nós precisamos levar isso em consideração então se nós temos elementos que por sua vez são conjuntos diferentes átomos que são isótopos entre si então como é que nós vamos fazer o cálculo preciso de massa atômica de um dado elemento nós vamos chamar de distrição autóctrica quer dizer qual é o percentual de isótopos resistentes daquele elemento então a distrição autóctrica desses elementos é calculada por uma média ponderada quer dizer você tem um certo peso associado àquela quantidade quando nós falamos de uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos nós temos na tabela periódica a massa atômica a massa molar da substância mas ela é uma quantidade média de uma média a constelação da constelação desses óvios que existem naturalmente então quando vocês olharem lá na na se explicar na parte se fala de na parte a todo você vê aparece vários óvios que existem nem todos são considerados porque uma parte de eles são sintéticos então você não sei se você não sei o que a massa o efeito sobre a massa e a gente faz a gente é ponderado a gente é ponderado a gente é ponderado a gente faz isso vamos pegar um exemplo para o potácio então o potácio tem três isólogos principais que é o 39, 40 e 40 então quais são as abundâncias ou seja, as concentrações relativas desses isólogos para o sol do por 39 justamente um número de nêutrons nós temos a abundância de 93% o isólogos 40 o potássio tem 72% o isólogos 41 6,73 e como não podia deixar de ser como nós temos um álbum de massa menor a sua massa de isólogos também vai ser maior o que nós vamos fazer vamos pegar a abundância relativa vamos também utilizar a quantidade de massa e o sol do por e fazer a aplicação dessa equação então a gente faz isso para as abundâncias relativas com as suas abundâncias já chegamos a esse valor que é a massa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E não é exatamente o número inteiro, mas aquele número que a gente chama de massa, é uma arreglidade, então nós estamos despertando essa hora, só 39, que é o maior número de você mais estável, na verdade o número de massa é 39, mas olha só a massa que é 38,964, portanto a grava periódica, esse número vai estar da massa total individual da substância vai ser arredondada para a massa e para a massa, então é preciso ter cuidado na hora de analisar esses dados. A necessidade de saber o que é 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 o que é. a nossa qualidade tem, não é, o que é o que é o que é a massa, não é, o que é 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 a morência, que é o 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 que é aיכak stitches, que。 Então, claro pela sua carreira, mas o que é o que é que tem a minha de massa de uma quantidade maior ativa a carne pela metade e como é que a gente consegue fazer isso? a gente consegue utilizar um ambiente para chamar aspecto de massa, o que acontece? ele consegue fazer um filtro dessas massas maiores ou melhores e consegue detectar essa quantidade, e assim você acaba sabendo qual é a proporção em determinado gás em determinadas distâncias, em determinado elemento qual é a sua proporção ele só coloca um cloro, ele tem uma proporção se eu não me engano é de 3 para 1 3 para o cloro, 35 é o cloro mais estável, 37 que é uma quantidade maior ativa então todas as vezes que você tiver cloro em uma substância como você não sabe o que você vai ter uma percentualzinha pequena de cloro que é mais pesada ou pode ser mais leve obviamente que essa concentração pequena não vai te causar não vai te causar um dano e seja digamos assim não vai te causar uma atividade mas o que é o povo porque as quantidades de grande atividade que tem a matéria não possuem as seguras as quantidades que não causam nenhum tipo de problema não vai te causar uma saúde mesmo que no Instituto Santos você tem parte na área do Guarapari em algumas regiões você tem a minha água que tem uma série grande atividade mas é simplesmente por conta da estrutura geológica da estrutura geológica e da estrutura geológica nada tem a ver com a ciência nuclear todo o tipo não é uma coisa que não acontece lá no Enxerga no Guilherme inclusive o pessoal está com uma pergunta de cabeça porque começaram a perceber uma quantidade imensa de neutrons que é justamente um indício e reações que estão ocorrendo novamente e já estão lá só com o sapoto que tinha o reator foi isolado acho que uns 15 anos depois acho que em 2004 em 2005 colocaram novo o sapoto e aquele sapoto que a gente também tenta ele segurar a atividade ali talvez não sei o que aconteceu daqui pra frente certo vamos até aqui tudo bem tudo isso é bom não não só não não qualquer coisa que aconteça se não estiver entendendo qualquer coisa vocês podem entender em qualquer momento então continuando então nós vimos que a unidade mas ou ou seja uma unidade 24 gramas ou seja 1 se um tal tem 1,266 vezes 10 a 1,24 não é grande é quilogramas só 1 então menos 27 aqui não é 10 a 1,24 10 a 1,27 então 10 a 1,27 kg nós temos o tal aqui também 10 a 1,27 kg e aí a gente casa aquela conversão que lá nós com grandes aumentamos em unidades então nós temos essa expressão em 1,266 dividido por 10 a 1,24 se a massa de um átomo é absurdamente minúscula como é que nós sabemos quantidades seriam níveis então essas quantidades elas são relacionadas com o valor constante que nós chamamos de não dialogar veja que quando nós tratamos de uma escala vô as quantidades também são minúsculas e aí como é que a gente faz a transição do micro para o macro visão do diavogado então o diavogado não vai ter que ao claro o diavogado tem a mesma lei moderada então o que acontece é que o o o de onde saiu esse número justamente da hipótese de avogado ou seja se eu tenho dois volumes de gases iguais sobre a mesma pressão e temperatura uma de partidas gasosas será igual então quem fez o cálculo do número de avogado não foi avogado que foi um físico acho que é um físico suízo chamado José e se teve contato com os experimentos de avogado e aí ele fazia assim uma ação o plano é só tem outros métodos para você determinar de avogado mais complexos ou meio nada a ver mas a gente pode assassinar da seguinte maneira a gente pode utilizar a definição da unidade mais a se a gente converter o valor de 1,16 0,59 por 10 menos 24 se o dado corresponde a máxima de 1 quantos átomos possuem em um grano de átomos e aí nós fazemos uma regra de 3 a gente já sabe qual a relação proporcional entre um dado e a massa que é o que? um dado equivale a 1,16 e 6,16 e 10,24 então se eu quero em a se eu estou querendo saber de um átomo que tem essa massa 1,16 e 10,24 qual vai ser o número de átomos por grano desses átomos né então a gente faz na regra de 3 a gente acha o valor de 6,022 vezes 10,23 de átomos por grano ou seja um grano de átomos tem esse número de átomos que pode ser moléculas e tudo mais né tanto que um grano de átomos só tem 6,022 e 10,23 esse valor que se repete ao longo é importante entre a quinta e não então qual pode ser o apelido do número de átomos então assim fica por não o que tem que dizer uma quantidade igual a 6,022 que se 10 a menor de 3 então nós temos aqui um apelido que representa uma quantidade fixa nós temos uma 12 que são 2 milhares uma rede que são 5 milhares nós temos um mol que equivale de 2,022 vezes 10 a 1,3 milhares então quando nós temos átomos até moléculas que seguimos um mol de cada região do átomo também tem essa quantidade mais de mols mas seria na verdade para isso né considera que o polêmio só sendo composto de um átomo de sódio a massa faltada será a soma das massas dos átomos sódio igual a 58,5 então essa quantidade corresponde a um íon sódio somado ao íon floresta se 58,5 1 ou 58,5 tábamos né 58,5 tábamos corresponde a massa de um átomo corresponde a 1 de um mol de substância, porque nós estamos aqui com relação à quantidade de massa com o número de amalgados. Então nós encontramos o valor da massa curricular igual a 5,5 vezes o número de amalgados de substância. Como a gente já viu, o grama corresponde a 6,022,023 unidade de massa roma, como a gente faz a unidade, a gente coloca o ângulo de amalgados, a gente acha que o mol de substância tem 58,5 gramas. Portanto, se a gente quiser considerar o mol de substância, a gente vai achar só em gramas, se a gente quiser considerar o mol de substância, a gente pode utilizar a usuridade de massa roma. Então, para a prática, vamos imaginar que eu queira usar o mol de substância. Então, para a prática, vamos imaginar que o mol de substância é melhor utilizar a massa substância de substância do que tentar para a prática, um nível gigantesco, ou minúsculos. Não é o caso da amalgados, uma salvação de quilos de arroga. Então, quando as massas das dimensões atômicas são minúsculas, serem praticadas, obter um balanço de precisão, por isso, em caso de acimares. Sendo assim, uma massa de um átomo relativo a um doze átomos, ou a um doze átomos, do doze átomos, do doze átomos, do isóptico mais estado, do carbono, que vai mudar de massa. Então, fica muito mais fácil a massa de massa, principalmente a massa, que é a soma de todas as massas que existem individuais nas substâncias. Então, nós estamos vendo aí, nós estamos vendo aí, nós estamos vendo aí, uma substância de um doze átomo relativo sódio, que com o mol de substâncias, tem-se introduzido assim, grandes. Mas também, nós podemos calcular a quantidade de mols de substâncias simples. e aí nós temos um bode, com o gênero compostos, como cacarose, pós-mercúrio, sulfato, a massa molar a substância comporta a gente utiliza não somente para dar a massa molar e aí aí eu vou pegar aí eu vou pegar aqui ó então vamos aqui colocar eu tenho um oxigênio então oxigênio tá aqui ó 16 16 né então 16 que é igual a 216 vindo 59 eu vou colocar gramos e aí como nós temos um mol de óxido mercurio que é a massa nós temos a sucrose, a sacanose, que é 180 gramas por mal, está bastante, 70 gramas. O suporte de cobre tenta hidratar, que é um pouquinho mais complexo, porque aqui está o cobre, aqui está o grupo de suporte, as vezes como nós tratávamos, de substâncias, e como nós tratávamos, de substâncias, é o sulfato de cobre, que vem do ácido fúmulo, e ele é pente hidratado, sem dizer isso, existem águas, a molécula de água tem o cristal de sulfato de cobre. E o sulfato de cobre, ele é azulzinho assim, justamente por conta da água que está ligada ao cobre. Então, nós temos o cobre, pente hidratado. O oxigênio, mais 5 mol de água, é o cobre. Vou pegar de novo lá na tabela periódica. O cobre, pente 3,5, é o cobre, pente 3,5, mais, 32, 32, mais oxigênio, nós temos 4 oxigênio. Aí nós temos a água. Então, nós temos a água que é de 2 hidrogênios no oxigênio. Então, nós temos 5 mols de água. Então, 5 desses 2 hidrogênios. 10, então daqui é o hidrogênio. O branco é o irmão, praticamente. 10 vezes 1, mais, como eu tenho 5 oxigênios no 5 mols de água, 5 vezes 16. Então, 5 vezes 16, 5 vezes 16, igual. Então, vamos somar tudo aqui. 5 mais 32, mais 16 vezes 5, 80. 2,49,5 gramas, o cobre. 2,49,5 gramas, o cobre. O cobre é de 63,5 gramas. O redução de manjarmos, que é de 58,5 gramas. E um mol de enxofre, que é de 58,5 gramas. Esse enxofre aqui, que é de 58,5 gramas. O que é de 68,5 gramas, o cobre é de 58. 6,5 gramas. E a gente fica na sua forma, em seguida, fazendo o cálculo, e calculando também as massas molárias, as substâncias. Até aqui, dúvidas, perguntas, se é para a mesma, estou vendo aqui, estou vendo aqui. E a gente fica na sua forma, em seguida, em seguida, e as vendidas que nós fazemos no laboratório, que é de régua, não precisa ser tão preciso assim, porque é uma grande massa. É uma das questões mais precisas que existe, então, se você não for alguém, se eu quero trabalhar com metodologia, se você precisar tornar de metodologia, ou se você não for um motor de qualidade, ou se você não estiver vendendo, se você não for desenvolvedor, o time de hardware para balançar, temos opções, claro, mas, de fato, para a gente, o arregamento, ele é aplicado justamente para facilitar a conta. Isso porque, mais uma vez, nós temos os servos que são repetidos na conta, os servos e equipamentos, que são eles que se acumulam nas operações, são dois de marcas para dar sentido. De qualquer maneira, o arregamento é só você, para nós, se deixar três, para as mãos, se deixar... tudo bem. Então, se tiver mais um momento, vocês vão entender isso. Então, falando mais sobre a massa no lar, que é a massa no lar, que é a massa no lar, a massa no lar, que é a massa no lar. E aí e é ou podemos calcular uma de moda substância utilizando De 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. e a 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 Então, eu posso calcular quantos mols de camadas de distância pela sua massa. Bom, a gente acha que 1,5 milhão tem 10,2 mols de corretos de sódio. Também podemos fazer isso de R3. Eu sei que 1 mol de corretos de sódio tem 58,45 gramas. Então, eu quero saber quantos mols existem em 0,9 gramas. Então, a parede sangue de R3 é precisamente para o outro. Esse cálculo aqui é a mesma coisa e chega naturalmente na mesma coisa. Então, eu digo assim, esses dois, a medida de morte, o outro só. Bem. O sangue é uma província aí de baixa quantidade energética do sangue. Então, as pessoas acabam sendo internados para tomar a válvula glicose na aveia. Então, esse é o tal da glicose na aveia. Ou então, como eu vi montando médio que eu tenho glicose na aveia, o pessoal acabava exagerando as férias, acabava tendo um desmaio. Correndo ao hospital para tomar a válvula glicose na aveia. Então, o que é a válvula glicose na aveia? É uma situação que não tem glicose, ou seja, a glicose. É uma concentração percentual de 5% máxima do volume. Então, quantos mols de glicose estão aí? Margem de glicose e também relaxa. Percentual ou máximo de volume. Então, nós temos uma concentração percentual, isso a gente tem que dizer na prática. Para cada 100 ml de glicose, nós temos 5 gramas de glicose. Eu sei disso, porque a proporção massa-volume. Então, o cg de cg de cg de cg do A, cg dividido por 100, tensão, a gente tem que ir perto de 100%, é justamente o volume total de soro. Então, nós temos 100 ml de soro de 100 ml que pertence à glicose. Mais uma vez, se eu sei que a glicose é 180, e se é o glicose formal, eu posso pegar a equação 5 dividido por 180,16, 2,8, 3,2,2 mol de glicose. Ou também podemos fazer para n3, se o mol de glicose tem 180 gramas, quantos mols eu tenho em cima? Então, a pita média de n3 eu chego na missa, isso é uma resposta. Então, a gente calcula... Antes de continuar, o turmento é aqui, a gente está... A gente calcula a massa molar usando a matemora periódica, isso é um dos exemplos, vamos aqui nos aprofundar em mais alguns. Então, a matemora periódica vai ser a nossa maior ajudante para determinar a massa molar de qualquer substância, se eles fizeram a quantidade de substância. Mas já menos podemos calcular a massa de, por exemplo, o mol de polo ou o mol de sulfato sólido, né? A massa molar de uma quantidade extensiva, porque é daquilo que é a quantidade de substância. Portanto, quanto maior for a massa molar de substância, tem que dizer que eu tenho maior quantidade de átomos, ou de elementos precisos. Então, temos aqui um exemplo, a água semplástica. Em parte, gasolina é composta de hidrocarboneto chamado de insortânio, que é o hidrocarboneto, ou seja, a substância que possui hidrogênio carbônico, hidrogênio carbônico na sua composição, e tem oito átomos. Pode tomar assim. Sai da carne. Então, o hidrocarboneto é o hidrocarboneto. O hidrocarboneto é o hidrocarboneto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Agora vamos para a água de hidrogênio. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, seis, sete, oito. Então, nós temos de fato oito átomos de hidrogênio. Então, quando a gente faz a consulta na tabela periódica, a gente vê que a massa molar do carbono é doze, 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 doze. Então, qual é a massa molar do exortânio? É justamente a massa molar do átomo individual vezes o número de átomos que eu estou na molécula. Então, oito átomos de carbono vezes doze menos por mol dá justamente a massa total de carbons na molécula. E o produto entre a massa molar e o número de átomos de hidrogênio na molécula e a massa molar de hidrogênio no ponto. Então, somamos dois. Nós temos um valor igual de oitenta vírgula quatorze. Portanto, a massa de um mol de exortânio é igual a oitenta vírgula quatorze gramas por mol. Ou seja, para cada mol de gasolina e exortânio, um mol de vírgula quatorze gramas. Aqui, oito. Depende do que você utilizar. Depende do que vocês precisarem. Para o nosso dia a dia, a gente pode utilizar, por exemplo, oitenta vírgula quatorze gramas. Então, vai depender do que você precisa. Então, o nosso ar. Então, esse aqui é um exemplo de uma substância monocular. que nós temos oitenta vírgula quatorze gramas, que nós temos oitenta vírgula quatorze gramas. Vou pegar o carregulado de lítio. O carregulado de lítio no silico. Oitenta vírgula quatorze gramas. Oitenta vírgula quatorze gramas, que é um exemplo de uma substância monocular. E depois que descobriram que o carbonacilite tinha um efeito psicológico muito forte, a sacerdade acabou de remover o carbonacilite da coma, do refrigerante. E a partir daí utilizava como depressiva. Então, o carbonacilite, a partir de uma substância tão simples, mas tem uma função importante dentro do nosso organismo. Então, aqui do nosso carbono molecular, nós temos quem? Nós temos o carbono e nós temos oxigênio, oxigênio e oxigênio. Nós temos a polinha, sei lá que cor é essa, nós temos o lixo. Aqui o lixo, né? Então, nós temos, na verdade, dois átomos de lítio para cada carbonato. Então, a forma de carbonacilite é L2CO3. Então, nós temos dois átomos de lítio, um de carbono e três de oxigênio. Então, a massa molar do carbono. Agora, a trabalhadora preóxica, nós temos o lítio, 6,94. Carbolo, 2,1, oxigênio. Então, fazendo a proporção das quantidades entre a massa molar e os mols de cada substância composto, nós temos a massa molar do carbonato de lítio, que é igual a 73,89 gramas por minuto. Aí, vocês podem se perguntar, se eu tiver um composto aí de quilogramas por mol, como é que a gente faz o cálculo de marco molecular? A gente vai sair do banco? Vamos aqui mostrar... É um desses... É um anticorpo monoclonal, mas é um anticorpo que nós produzimos naturalmente e existe um método sintético natural. É um... É um... É um... É um... É um... O anticorporal tem uma associação grande de aminoácidos. Então, o anticorporal tem uma associação grande de aminoácidos. 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 Então, o anticorporal tem uma associação grande de aminoácidos. O anticorporal tem uma associação grande de aminoácidos. O anticorporal tem uma associação grande. Então, nós temos tanto as associações de 500, como o macroeconômico e o anticorporal tem uma associação grande de aminoácidos. Então, você já sabe, se tiver algum problema nisso, vocês podem apontar. Não interrompe, não acontece. Então, vamos agora... Eu fiz aqui, por exemplo, um computador tido no item 3, ele tem, no máximo, 3.5 GHz de frequência. Então, frequência e período são quantidades mais proporcionais. Então, vamos supor que o computador consiga calcular, por hora, 1,1 de sete a três unidades. Então, quanto tempo vai levar para chegar a um diagonal? Então, eu já tenho aqui a quantidade de proporcionais, que é 1,1 de sete a três unidades, o computador calcula por hora. Então, se eu tiver 6,022 e 1,2 de sete a três unidades, tem um tempo inteiro. Então, tem um tempo inteiro de 6,10 a 10 horas, ou seja, 60 bilhões de horas. Então, vamos agora, vamos ver se teve... Então, a Terra possui uma idade média de 4,5 vezes 10 a 9 anos, ou seja, 4,5 vezes 10 a 10, 4,5 bilhões de anos, ou 4,5 vezes 10 a 6,5 bilhões de anos, ou seja, o processador comum de 3 GHz, no caso que eu falei para vocês, ainda o melhor processador do mundo, ele sozinho, claro, o melhor processador do mundo sozinho a 3 GHz, levaria 3, aliás, 7 mil milhões de anos, ou 7 mil milhões de anos, ou seja, 1,2% de metade da Terra, o que é isso e tal. Então, a gente não consegue, apenas se a grandeza desse número, e ao mesmo tempo, também reflete a pequenice, se é um ato de circunstidades simples, ilusculas, proscópicas, quase incomensuradas, e aí nós temos um outro problema, principalmente na técnica quântica, que é o que é mais bom, se você não consegue determinar a posição da situação do sistema, a proscópica, sim, também, a mente, torna o serviço cada vez mais difícil. Então, o desenvolvimento da técnica quântica, também, o desenvolvimento da teoria quântica, da qualidade, né, tanto, hoje em dia, né, eu acho que o lance que faz pra vocês, né, hoje em dia nós já temos os métodos proporcionais bem avançados, em que a gente consegue ter propriedades introsfólicas, que há nem tão quanto tempo a gente não conseguia medir. E, querendo ou não, essas quantidades sempre serão medidas, sempre serão consideradas, quando nós temos o ano em questão. Então, percebam que esse número é, de fato, muito grande, mas é importante também que a gente consiga perceber o quão grande ele é, de fato. Então, se vocês viram, eu vim falar das quantidades aí que você tem, x ou y, não seja dinheiro, seja de volume, de massa, o que for, o que for, basta o tempo desse exercício, né. Imaginem, sei lá, o grupo, por exemplo, sei lá, a gente estava em um 3dx, tecnologia de 3,5 bilhões, né. Então, imagina, Então, se a gente faz esse raciocínio, na verdade, é a tensibilidade. 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 e eu sou isso não é eu acho que não somente mas também no canal vocês imaginaram de carboidratos eu acho que vocês podem eu acho importante que vocês eu acho que vocês podem então, jogos até aqui, grupos perguntas 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 muito bem, jogos era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje eu acabei esqueci de colocar as áreas da próxima aula na próxima aula nós vamos falar sobre as redes ponderais falar das reações químicas para o cliente de dias e nós vamos ver como fazer o leitor de uma reação química o que é uma reação química e o que é uma reação do incrível então nós vamos fazer essas considerações pagando-se o que nós vimos na hora de hoje tá peraí o que eu tinha para falar para vocês vou aqui me interromper a gravação e aí